Prontinho, postei mais um vídeo, eu estou aqui pra te ver sorrindo Mas não se esqueça de fazer sua parte, tem que se inscrever e deixar o seu like Nossa, começou um novo dia aqui no Adopt Me pessoal Hoje eu vou fazer uma coisa muito legal que vocês nem imaginam o que é Pois é, o que será que eu vou fazer, né? Vou contar pra vocês agora, hoje eu não vou fazer uma coisa nada normal É uma coisa que eu nunca fiz antes Vocês sabem que eu tenho meu próprio servidor aqui no Adopt Me, né? E hoje pessoal, eu descobri que o meu amigo tá logado aqui Mas eu só vou contar quem é esse meu amigo quando eu for na casa dele Eu vou chegar lá de surpresa Eu acho que é a primeira vez dele aqui no Adopt Me Então eu vou ter que ensinar ele a jogar Olha só que legal Deixa eu ver se a minha casa tá arrumada pra receber visitas Deixa eu ver o tanto de comida que eu tenho pra ver se dá pra dividir com ele E eu acho que sim Eu tô pensando até em dar alguns presentes Eu acho que pode ser legal Tá, então vamos lá Essa minha casa é muito grande Sempre demora pra eu chegar lá na porta Mas eu vou pra casa dele que é do lado da minha Vocês estão preparados? Vocês vão ter que me ajudar a chamar ele, hein? Quando eu começar a gritar lá na porta dele Vocês tem que gritar aí na casa de vocês Então vamos lá Estamos chegando Olha, a casa dele é bem ali, gente Vocês podem ver, ó Que é o primeiro dia no Roblox Sabe por quê, ó? Ele tá logado aqui, ó Faz um dia só E a casa dele é bem simplesinha E olha só a casa de quem é É do JP, pessoal Vamos bater aqui, então Ei, JP Você tá em casa? Ai, tomei só um segundo Só um segundo que tá uma bagunça Eu tô arrumando a minha casa Nossa 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 Nossa, olha a ponta da cozinha Que que é isso? Ai, salve, se quem puder Tô saindo, tô saindo, tô saindo Meu Deus Ai, bom dia, Ju Bom dia Não acredito que você entrou aqui no meu Adopt Me E nem me avisou Ah, foi mal É que eu queria aprender a jogar Só que eu sou muito atrapalhado E a minha casa tava quase pegando fogo Eu derrubei tudo no chão Eu percebi, tava uma bagunça Tá tudo certo agora? Ah, é, é, tudo certo não tá Mas, por enquanto, eu não vou te convidar pra entrar na minha casa Porque você vai rir da minha cara, sabe? Tá, tá muito estranha ela Ah, então tá bom Já que é o seu primeiro dia aqui Eu acho que você pode ir na minha casa E também a gente pode visitar a cidade do Adopt Me Eu posso te ensinar a jogar, se você quiser É sério? Você pode me ensinar a jogar? Eu morro! Eu vou aprender a jogar Adopt Me Ah, que legal! Então vamos! Primeiro eu vou te mostrar a minha casa Vem! Essa é a minha mansão de sereia Eu gostei, é muito chique Olha isso, tem até uma pérola Que... Não, não, não Eu não sei se eu posso entrar O meu tênis tá um pouco sujo, sabe? Ah, não tem problema Você é meu amigo Não tem problema nenhum Entra Ah, obrigado, obrigado Deixa eu limpar o pé no tapete Vem, vamos ver Vem! Olha só Que casa maneira! Olha isso! É gigantesca! Tem bexigas Tem... Isso aqui é uma piscina no meio da casa? Sim, porque é uma casa de sereia Pode nadar se você quiser Ai, lá vou eu Hum... Acho que ele tá se divertindo, hein, pessoal? Eu adorei essa piscina É a piscina mais chique que eu vi na minha vida Desde que eu comecei a jogar Roblox Que bom que você gostou Eu tenho também uma fonte de chocolate Olha isso, que legal Nossa, Ju É, custou muito caro essa casa Ah, mais ou menos Eu acho que foi Oitocentos Alguma coisa assim Nossa, é Eu imagino aí Todas essas decorações aqui dentro Essa piscinona E... Tem mais coisa pra cá? Não, pera Que eu vou te mostrar uma coisa Olha aqui Aqui é onde eu cuido dos meus pets E você tem um, dois, três, quatro, quatro pets? Não, eu tenho cinquenta Cinquenta pets? É sério? Sim, é por isso que eu vou te dar um pet de presente É sério? Um pet? Sim Ju, você é a melhor amiga do mundo Eu vou ganhar um pet Eu não vou te dar só um pet Olha só Eu vou te dar um pet elefante Que é raro Uau E eu também vou dar uma poção de pet pra você Pra você transformar o seu pet em montável Aí a gente pode ir andando em cima dos nossos pets até a cidade Ah, gostei, gostei Muito legal Obrigado, Ju Sério, você é uma amiga e tanta Quando eu estiver rico, quando eu adoto Eu te dou um presente Ah, obrigada Eu dei de coração Não quero nada em troca Deixa eu ver seu elefante Ah, tá Deixa eu colocar ele aqui na minha mochila Tá aqui, ó Esse é o meu elefante É, agora vai em comida e pega a poção Tá, deixa eu pegar aqui a poção Tá na minha mão Então, clica no seu pet e dá pra ele comer Certo É aquele elefantinho Olha o meu Ele tá comendo Vamos ver É, tá tudo bem E agora? Eu posso montar em cima dele? Sim, clica nele em montar Olha que legal Gostei Agora eu tenho o elefante de estimação Eu tenho o unicórnio, olha aqui Olha, vamos apostar uma corrida Unicórnio versus elefante Quem será que vai ganhar, hein? Ah, você quer apostar lá fora? E a gente já vai pra cidade É, pode ser Acho melhor Só deixa eu conhecer o resto da sua casa Ah, é verdade Cozinha Sim Aqui é a cozinha, né? Isso Mas tem um acampamento dentro dela É a cozinha mais diferente Ciada que eu vi na vida Tem um acampamento na cozinha Tem sim E também tem a sala de jantar Uau É muito chique E pra esse lado tem mais coisa? O que é aquilo? Um corredor de unicórnio É Uma fonte de dinheiro Uma árvore de dinheiro? Sim Eu posso pegar dinheiro nela todo dia Que da hora Nossa Eu pensava que isso nem existia Mas como é no mundo do Roblox Tudo é possível, né? Sim Ainda bem Eu nunca vi ninguém andando de elefante Na vida real É, faz sentido Faz sentido E aqui é pros bebês? É Quando eu adoto bebês Num mapa cheio de gente Eu trago todo mundo pra minha casa Nossa E tem de tudo Tem um parquinho de diversão Dentro dessa Deixa eu ver Se eu vi tudo Só falta esse lado Dá uma olhada É o meu quarto Adivinhei Adivinhei É bem chique também Gostei da sua casa Jutade Parabéns, hein? Ah, obrigada Que bom que você gostou Agora vamos lá fora Que eu preciso te mostrar Várias coisas Que ainda faltam, hein? Tá bom Vamos lá Que tem muito pra mim conhecer Não adoro Sim Sabia que tem como você Treinar o seu pet Pra ele aprender truques? Tem como treinar? Tipo fazer Ele dar cambalhota? Sim Só que a gente tem que ir Num lugar certo pra isso Eu vou te levar Nossa Imagina só Um elefante Dando cambalhota É Mais ou menos isso Nossa Tá Então vamos lá Me leva Pra esse lugar Que eu quero muito Tá Vem aqui primeiro Aqui é a sorveteria A gente não vai entrar Só vai passar na frente Ah Mas depois eu quero tomar o sorvete Tá Me dando sede Que bom Aqui é a pizzaria Pizzaria Certo Aqui é a loja de carros Tá Loja de carros Se um dia eu tirar carta E poder dirigir Ah No Adopt Não precisa de carta Uau Um dia eu vou ter um carro Então E aqui é a loja de brinquedos Sim Agora ó Vamos dar a volta aqui Que é mais fácil Vem Tá bom Tô logo atrás de você A gente vai lá pra escola Treinar o seu pet Pera Uma escola de pets É isso? É uma escola pra todo mundo Pra pessoas e pra pets Gostei Gostei Vamos Que a gente tá chegando É bem ali Tá Beleza É essa construção vermelha aí Ou não? Isso Chegamos Vem Tá Só um segundo Deixa eu entrar Tem que entrar em cima do pet? Você que sabe Tá Eu vou ficar em cima dele É Mas pra treinar ele Tem que descer Ah Tá Entendi Deixa eu descer dele então Calma Como desce dele mesmo? É só apertar em descer Tá Do seu lado esquerdo Ah Tá Obrigado Eu sou novo Eu sou novo É gente Ele tá aprendendo Aí você vai falar Com o adestrador Nunca sei falar essa palavra Aí você treina ele Tá Vamos ver Bom dia Quer que eu treine Meu elefantinho Claro que eu quero né Ele vai treinar Vamos ver Sentar Beleza Ele tá tendo Fazer ele sentar Olha Vai dar certo Que da hora Agora ele pode sentar Sim Ele aprendeu Eu acho né É Ele aprendeu a sentar Mas ele pode aprender Novos truques então Sim Só que é só depois Porque ele vai ter Vários estágios Você pode ver que ele é Recém-nascido ainda É Ele tem que crescer Vai ter vários outros É Olha o truque O meu já sabe fazer Deixa eu ver Pulando E ele também Sabe deitar Ah Que bonitinho Ele deita e pula Sim Ah Tem um lugar aqui Que é muito legal Que eu preciso te mostrar Que é um lugar novo Do Adopt Me Ju cadê você Eu me perdi nessa escola Eu saí Eu saí Eu tô aqui na rua Ah certo Tô indo aí Tô indo aí Então só um segundo Cheguei Ah Você viu que os pets Precisam de cuidados né Sede Sono Sujo Essas coisas Aí você pode cuidar Quando você estiver jogando normal Aí toda vez que você cuidar As coisas que ele quer Você ganha dinheiro É O meu ele precisa de um banho Ele tá Cheirando um pouco mal Ah Isso verdinho Não é sujeira não É doença Precisa ir pro hospital A gente tá bem na frente Ah Então eu tenho que levar ele pra lá Porque coitado Acho que ele vai morrer O meu também Vamos então É bem rapidinho Pro doutor curar Por aqui Certo É veterinário Cadê você Tá bem aqui É o mesmo doutor pra todos Na verdade é uma doutora Coração Que bonitinho Tá Agora é só falar Pra ela cuidar Dos nossos pets Né Sim Ela vai cuidar Prontinho Ê O seu já tá saudável também Sim O meu elefantinho Não tá mais doente Agora eu posso apostar Corrida Com ele Sim É verdade A gente esqueceu De apostar Vamos apostar agora Vamos 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 Pera Deixa eu só sair do hospital Montar no meu elefantinho E é uma corrida Até onde Onde você escolhe Até a praia A gente tava indo pra lá Beleza É ali na frente A praia Né Sim Então vamos Vai Fica do meu lado 3 2 1 Quem chegar primeiro Ganha Vamos lá Vamos Elefantinho Ai não Ai Vai chegar primeiro Nossa Nossa Meu elefantinho Você caiu Você caiu Lá Tô chegando Tô chegando Ai 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 Ele vai ganhar Eu não acredito Meu elefante Ele caiu Pera aí Pera aí Pera aí Onde que é a saída disso Você tem que sair do seu elefante E pular É Percebi Só o segundo Vem aqui elefantinho Cadê eles pessoal Tô chegando Tô chegando Meio atrasado Só que cheguei na praia Ai Eu cheguei primeiro E essa é a praia É o lugar novo do Adopt Me E aí a gente pode ficar Se divertindo aqui O resto do dia Você gostou do Adopt JP? Eu adorei essa aventura É muito legal Sérgio Que bom que você gostou Agora a gente vai poder jogar juntos Várias vezes Você já aprendeu? Isso aí Muitas e muitas vezes Então é isso pessoal Até a próxima aventura Aqui no Adopt Me Tchau Tchau Uh Tchau